O que é a hipopéia que hoje estamos comemorando com o coração, com a alma? Nós ficamos até aturdidos em ver a imensidão que tomou conta deste pedaço de chão paulista, onde nascemos, vivemos e queremos um dia partir. Mas daqui, do velho Itu, do Itu nosso, minha gente, no Itu da nossa deputada, no Itu do nosso prefeito, no Itu dos nossos administradores, do Itu dessa gente que procura fazer alguma coisa a mais, além do que é possível ser feito nesta terra, que enche de luz os nossos corações, o nosso Itu. Essa hipopéia de hoje, que nós estamos comemorando, só pode ser explicada por esse amor à Virgem Santíssima, por esse amor à Terra Sacrosanta, que os nossos antepassados sonharam, grandiosa, limbada de luz e cheia de esperanças. O Itu, o nosso Itu, minha gente, três letrinhas apenas, mas que grandiosidade, que extraordinária, imensa presença, não só na história de São Paulo, como na história do próprio Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.